A 25 quilômetros de Parnaíba, o paraíso chamado Coqueiro da Praia, comunidade de Luiz Correia, famosa por ser um dos principais destinos turísticos do Piauí, tem registrado nos últimos dias uma crise de insegurança. Assaltos à mão armada e arrombamentos noturnos têm preocupado os moradores do local que já teve fama de calmo. O banho de mar é o principal atrativo no município de Luiz Correia, o que atrai muitas pessoas ao litoral do Piauí. Mas o atrativo de beleza natural requer segurança pública. Para estas visitantes, a situação está relativamente sob controle, mas bem agradável. As duas vêm de Brasília porque o litoral do Piauí é destino favorito. Eu já estou há 20 dias alugada aqui no Coqueiro. Aí não tem problema nenhum, a gente fica naquela barca muito bem atendida, muito bem servida, não tem problema nenhum até agora. A única coisa que está faltando aqui é um salva-vida, mas o resto está tudo bom. Eu cheguei aqui tem poucos dias, eu vim também com ela, mas eu estou achando muito tranquilo, para começar a estar bem vazio, né? Então está tranquilo, está seguro, não sei, senti muito seguro aqui. O bairro Coqueiro da Praia é o mais visitado em Luiz Correia, especialmente em alta estação. Mas os moradores apresentam queixas quanto à segurança e à sensação de abandono sentida, pois é no período de grande movimentação que são voltadas as estratégias de segurança, segundo os habitantes do lugar. A questão da segurança, para nós, está uma negação. Nós somos filhos nativos daqui, filhos de pescador. Desde as administrações que já vêm ocorrendo, nós não tivemos segurança. Já teve assalto a mão armada aqui, nós tínhamos caixa, hoje não existe mais. Nós moradores aqui não podemos sair mais de casa, porque tem assalto de celular. A gente é encurralado com armas, pessoas com armas, querendo assaltar. Então nós não temos segurança aqui no bairro Coqueiro. A gente espera mais segurança dos nossos representantes, mais segurança para a nossa cidadania, não para as pessoas visitantes, mas principalmente para nós moradores. Para mim está nota zero, a segurança do bairro Coqueiro da Praia. Sabe por quê? Porque a gente não tem mais liberdade. Da gente sair, para a gente dizer, eu vou na casa de um vizimeu, eu vou na casa de uma colega, porque a gente já encontra com o bandido na rua. A minha filha foi vítima de assalto, ela e a colega dela. Levaram o celular, o cara botou a arma na cabeça delas, entendeu? Nesse mesmo dia, foi várias pessoas, não só foi ela. Foi quatro vítimas, né? Como a gente pode se dizer, sabe? Então, em nome da associação, do bairro Coqueiro, dos moradores, em nome de todos, viu? Em nome de todos. Está acontecendo tudo isso aqui no nosso bairro. Há denúncias de moradores que o bairro Coqueiro da Praia foi alvo de assaltos recentemente. Assaltos à mão armada e, por isso, levanta a questão da segurança no local. No entanto, a Polícia Militar afirma que já adotou estratégias para assegurar todas as pessoas que moram aqui, bem como os visitantes que vêm à praia do Coqueiro. Quanto à questão da segurança na localidade de Coqueiro, que já era uma demanda muito grande, nós fizemos uma estratégia aqui e implementamos, criamos e implementamos o nosso motopatrulhamento tático, que é exclusivamente da localidade de Coqueiro e Praia do Barro Preto. Aquela região ali, Peito de Moça, Barro Preto e Coqueiro, esse motopatrulhamento tático também chegando até Carapébas. Então, eles estão todos os dias à noite, eles fazem esse trabalho preventivo lá. E, durante o dia, a nossa viatura também já faz esse trabalho de rondas ostensivas lá, fazendo essa prevenção. Certamente, assegurar os direitos e a tranquilidade dos cidadãos é um Estado muito importante. No entanto, lugares que são atrativos para muitas pessoas também o são para a criminalidade, sendo necessária a intervenção continuada de políticas públicas.